Olá, pessoal! Sou o Jaime Drummond e esse daqui é o Jaime Responde. Você pergunta e eu respondo! Toda semana eu respondo cinco perguntas deixadas por vocês aqui nos comentários dos meus vídeos no canal Carioca no Mundo. Mas antes de eu começar a responder, já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa também o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E aqui vai o primeiro comentário seguido de uma pergunta deixada pelo Felipe Bento no vídeo que eu coloquei recentemente no canal, o vídeo da Garuda. Incrível o tanto que você come e não engorda. Qual é a mágica? Felipe, não tem mágica, não. Eu engordo, sim! É que você não imagina. Mas quando eu estou em terra, quando eu estou no avião, eu estou sempre comendo, né? E também aparece comendo nos vídeos de hotel. Mas eu tento ir à academia pelo menos quatro vezes por semana. E é matemática, né? O jeito é fechar a boca quando você está em terra firme. Afinal de contas, no avião, eu quero aproveitar tudo que eu posso. E está aqui a pergunta do Leonardo Fraga em relação ao vídeo do A380 da Etihad voando entre Abu Dhabi e Paris. Ele pergunta se as bebidas servidas no lounge do avião são cortesia da empresa aérea ou se você tem que pagar para consumir. Todas as bebidas servidas no lounge daquele avião, lembrando que o A380 da Etihad tem um lounge que é um bar no Upper Deck. Esse bar serve tanto a passageiros da classe executiva quanto aos passageiros da primeira classe. Essas duas classes têm direito a acessar o lounge durante todo o voo e todas as bebidas servidas ali estão incluídas no preço da passagem. Eles só fecham o bar um pouco antes da chegada no destino final, como você pode conferir no vídeo. Eu vou aproveitar e deixar o link por aqui para você clicar, vocês todos clicarem e darem uma conferida. Confere que vale a pena. Lá no vídeo da primeira classe da Catei Pacific voando entre Hong Kong e Bangkok, o Leonardo Nunes pergunta, você já viajou no Concorde quando eles operavam no Galeão? Já sim, Leonardo. Eu fiz um dos últimos voos no Concorde da Air France entre o Galeão e o Aeroporto Chartres de Gol em Paris com uma parada em Dakar. Quando o avião parava em Dakar, a gente descia, a gente saltava no aeroporto e todos os passageiros eram levados até um lounge, onde eles faziam serviços de comida e bebida. Eu acho que foi um voo inesquecível. Só é uma pena que não existisse ainda o canal Carioca no Mundo. Você já pensou? Se eu tivesse esse vídeo aqui, seria maravilhoso, né? A pergunta do Fred Santos em relação ao vídeo do trem Andean Explorer, uma viagem que eu fiz entre Cusco e Arequipa, no Peru. Viagens plenas da Sr. Jaime, qual o valor dessa maravilhosa viagem? Fiquei curioso. Eu recebi essa pergunta também de outras pessoas e eu estou respondendo todos vocês, juntamente com o Fred. Só para lembrar, quem não assistiu o vídeo, está aqui o link. A viagem a bordo do Andean Explorer, ela tem a duração de três dias, duas noites. Todas as refeições a bordo estão incluídas. Todos os passeios a cada parada do trem também estão incluídos. O bar é um sistema de open bar, você pode beber durante toda a viagem e tudo isso está incluído no valor da passagem, que custa, em média, dois mil dólares por pessoa dividindo uma cabine dupla. E, para finalizar, o Renyan Paulo, lá no vídeo da Garuda, Indonésia, me pergunta se eu prefiro o Boeing 747 ou o Airbus A380. Renyan, que pergunta, hein? Eu vou confessar que eu tenho uma queda enorme pelo 747, principalmente quando a gente viaja no Upper Deck. dá uma sensação de maior privacidade, mais exclusividade, porque não tem tantos assentos. E o mesmo acontece no nariz do Jumbo. Em geral, eles deixam designadas essa área do nariz do Jumbo para a primeira classe nas companhias que operam com primeira classe ou em classe executiva. E aquela sensação de afunilamento, principalmente quando você senta nas primeiras poltronas, é realmente delicioso. Eu fico só imaginando que eu estou no nariz do avião viajando, voando no meio do oceano. É delicioso. O A380, de muitas companhias, inclusive algumas que eu já filmei, que elas estão aqui no Carioca no Mundo, são fantásticas. O A380 da Emirates, que é um vídeo que é um clássico aqui do canal, com aquele bar, com chuveiro a bordo. O mesmo no avião da Etihad, no A380 da Etihad, nos Apartments, que é fabuloso o conforto. Ou o da Malaysian Airlines também, que eu tive um serviço fenomenal. O que eu prefiro no 747 é, sobretudo, quando eu estou voando em classe executiva. A sensação que eu tenho na classe executiva do A380, de várias companhias, é uma sensação de ter muitas e muitas poltronas à volta, porque o avião é muito grande. Das cabines serem muito longas e você tem menos sensação de exclusividade. Por isso que eu prefiro o 747 de uma forma em geral. Mas eu, lógico, que eu adoro viajar no A380, principalmente nessas cabines super incrementadas, como essas que vocês assistem aqui no Carioca no Mundo. Espero que vocês tenham curtido. Deixem seu like no vídeo. Deixem também suas perguntas aqui no canal, comentários, porque na próxima semana tem mais Jaime Responde. Valeu e até a próxima! Música Música Música